A CIDADE NO BRASIL 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 A JOHNATHAN DA CILVA JONATHAN FINALISTE CIDADE NO BRASIL Obrigado, Gireta. 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 e nós queríamos dizer obrigado, é por isso que nós queríamos fazer uma surpresa das fleiras e depois de hoje ela me perguntou para quem são as fleiras, eu disse que não sei mas agora nós sabemos, então eu vou pedir a Issa de oferecer as fleiras à nos filhos Nadia, Nadine, Nadia, Amine, Naissa vamos, 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 vamos é para dizer que há um ano que nós preparamos essa festa e elas estavam todos lá como todo mundo são as amazônicos comitês de organização a 15ª e aí Obrigado. Olha, uma foto do Amazonas. Olha, Ami. Mesdames, foi um prazer estar com vocês. Isso é a metade para a vida. Olha, obrigado. Antes de terminar, nós queremos agradecer a direção técnica, a supervisão técnica entre o juiz Arbic, M. Assoor Ekoe, Ekoe Assoor, que eu vou me pedir de vencer. Eu não sei se você tem o direito de tomar a palavra, mas nós temos o direito de aplaudir. Então, M. Assoor Ekoe, é o supervisor da ITF, então juiz Arbic, que, em fato, supervise o bom desenvolvimento, o bom desenvolvimento técnico de esse turno. Então, ele parece que ele é timido, ele não tem o direito, ele não tem o direito. Massoor Ekoe, ele não tem o direito. Ele foi lá ano passado, ele ainda está com nós, então vamos nos juntos. Obrigado. Obrigado. Presidente, eu quero agradecer a você nos amigas de remetir o trofé. O trofé, em fato, eu sou impartial, mas eu estou muito feliz que o trofé fica à Dakar. O trofé, ele vai ter o trofé, mas eu acho que ele vai ficar à Dakar, ok? Então, Nicolás Jadot, um jovem aqui, que é né aqui, que é aprendizado aqui, que é superféxionado à l'Académie de Moratoubou. Eu sou fiel de ver o Nicolás lá. Eu conheço o Nicolás. Pelo menos, muito pignão, muito forte já à l'époque, muito apaixonado. Eu estou feliz de ver que, 10 anos depois, a passion e sempre está lá. A consistência é sempre lá. E, como eu disse antes, ele é franco-sénégalais, mas quando ele é ao Sénégal, ele é sénégalais. En tout cas, eu sou fiel de sua vitória. E eu deixo o presidente remetir o trofé. E eu agradeço, eu agradeço a equipe de Moratoubou por estar vindo muito esta semana. Eu agradeço a todos os académicos que fizeram o viaje, que virem de Barcelona, que virem de Belgique, que virem de Sochow, Montbéliar. Então, eu espero que nas anos que virem, ele irá ainda mais ainda mais de pessoas que virem de l'académie. En tout cas, sachez que Dakar se veut uma classe de tournoi de tênis internacional. Nós estamos no início, o caminho será longo, mas nós esperamos que vamos lá para fornecer os tournois de esta nature. Obrigado. 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 i Raya, tem sentido? Raya, tem sentido? Ele é o Téo? Ele é que tu vies, ele é que tu vies! Ele é que tu vies! Ele é que eu tenho um, ele é que eu tenho um foto. Ele é que eu tenho uma foto. É que eu tenho uma foto, olha. Obrigado.